Oi gente, nesse de papo com a K eu vou fazer uma tag muito bacana que eu vi no canal da Thalita Campedelli, mais uma, acho que se eu não me engano de papo com a K com a semana passada foi outra tag dela, eu adoro todas, a maioria, 99% das tags que ela faz, dificilmente uma eu acho mais ou menos, sabe? Meu, a maioria são ótimas, então assim, de tag eu acho que a Thalita, meu, enfim, ganha. Essa é uma que ela fez que se chama Nenhuma Só Mentira, YouTube. Ela não me tagueou pra, né, pra, como é que é? Pra variar, eu ia falar isso, pra variar. Pra variar, ela não me tagueou, na verdade eu até comentei na outra tag que eu geralmente faço tags que não me tagueiam, e as tags que me tagueiam eu geralmente não vejo e daí eu acabo não fazendo, demora 3, 4 meses pra fazer. Mas essa ela não me tagueou, mas eu deixo aberto pra quem quiser fazer a tag dela, por favor façam e daí me avisem pra eu poder ver o vídeo de vocês, tá? Então, lá vai. São quantas perguntas? 20 perguntas sobre o YouTube no geral, então já vamos começar pra não ficar muito longo o vídeo. Primeira pergunta, a sua intenção quando você coloca um vídeo no YouTube é que tenha muitas visualizações ou que sirva de ajuda para pelo menos uma pessoa? Eu não me, vou falar muito a verdade, gente, eu não olho no número de visualizações. Eu, sabe, eu às vezes olho mais no subscrito, em quantos subscritos tem do que no número de visualização, eu não me apego muito no número de visualização, assim. É óbvio que uma vez ou outra eu olho e vejo os tops de visualização, até me levam um susto, falo, nossa, tudo isso, sabe? Mas eu não sou muito desse negócio de ficar olhando visualização. Eu gosto do feedback que falam, né, eu tenho vários vídeos aí, principalmente os de festa, gosto muito de ajudar as mães, né, a não gastarem absurdos em festas de decoração, coisas rápidas, fáceis que a gente pode fazer em casa e a festa ficar super divertida. Então, eu realmente gosto de fazer parte disso, de ajudar as mães a darem bons momentos para os seus filhos sem gastar fortuna. Independente se a pessoa tem ou não tem, eu acho que não há necessidade, né? Então, é isso, na verdade, que eu procuro com os meus vídeos. Realmente ajudar de um jeito mais fácil, como, na verdade, todos os vídeos que eu sigo me ajudam, né? É ser, quando eu busco um vídeo, eu busco ajuda, então eu gosto de dar isso também. Dois, alguma vez você falou um palavrão por um comentário maldoso no YouTube? Não. Não. É, falo palavrão pra caramba, mas por causa disso, não. Três, já te passou pela cabeça de não colocar vídeo por não ter ideia? É, já, e não coloquei, na verdade. Se é um vídeo que eu não curto, ou que eu acho que não tem nada a ver, ou não tenho ideia e tal, eu simplesmente não coloco e deixo sem vídeo, entendeu? É, quatro, quando você assiste um vídeo de maquiagem, assiste inteiro ou passa rápido pra ver o resultado final? É, geralmente, o resultado final já aparece, né? A pessoa, quando vai por um vídeo de maquiagem, ela já coloca no primeiro ali, naquele quadradinho, já o final. Então, não, eu assisto inteiro. Se eu vejo que é muito longo e a pessoa tá demorando muito, eu dou uma aceleradinha, mas eu não chego até o final, não. É, cinco. Gente, quem quiser fazer essa tag, eu vou deixar o link da Thalita aqui embaixo e no videozinho dela, vocês aproveitam e vejam o videozinho dela também, tem embaixo todas as perguntas, tá? É, cinco. O que você faz quando envia uma solicitação de amizade pra alguém e este alguém não te aceita e nem te responde? Eu deixo quieto. Não faço nada, deixo quieto. Ué, não quer ser meu amigo? Tá bom. É, seis. Seus familiares estão de acordo por você colocar vídeos no YouTube? É, minha família é um amigo. Eu não sei, a gente não fala sobre isso, o restante da minha família. O Paulo, ele é meio reservado. Algumas coisas a gente chegou a certos consensos aqui, do que mostrar, do que não mostrar, até onde mostrar, até onde não mostrar. Então, assim, ele é bem mais reservado que eu. Se fosse por mim, eu já, entendeu? Eu fazia um vlog todo dia, brincadeira. Mas, enfim, ele é mais reservado, mas a gente sempre tá em consenso, assim, do que eu tô mostrando. Ele sempre tá de acordo. Mas tem sempre uma conversa sobre isso. É, sete. Já passou pela sua mente eliminar o seu canal? Não. Passou dar umas férias, assim, eliminar, não. É, oito. Se o YouTube, de repente, eliminasse seu canal, o que você faria? Faria outro. Possivelmente. Ficaria muito pé da vida, né? Mas faria outro. É, nove. Você se deprime ou chora com facilidade por certos comentários? Gente, nem pensar. Não. Eu acho que uma vez você tá falando o que você quer, você tem que tá preparada pra escutar também, entendeu? É óbvio que a gente fica meio brabo e tal, mas nunca me fez chorar ou me abalou de uma maneira, enfim, acima do normal. É... Dez. O que você acha das gurus que mostram em vídeos, mimos e produtos para a publicidade que elas ganham? Algumas eu acho que exagera. Entendeu? Algumas eu acho que tem um exagerinho aí básico. É... Mas no geral, eu acho que tá tranquilo. Eu só acho meio complicado o exagero, assim. As pessoas têm que tomar mais cuidado com o jeito que mostram as coisas, assim, sabe? Onze. O que você pensa das gurus que copiam sua ideia para fazê-lo no seu próprio canal? Alguém já te disse que você copiou ou copiou fulana de tal? Não. Eu nunca vi nada de cópia, assim. Nem... E nem ninguém disse que eu tava copiando. Nunca... Nunca entrei nessa situação, não. De cópias. Doze. Você realmente visita canais de pessoas desconhecidas ou só as populares? É... A entre parênteses verdade é pra falar. Eu, na verdade, eu vou te falar. As populares do YouTube são as que menos eu visito. Porque, geralmente, o meu foco, assim, é mais... É diferente, assim. Não é... Dependendo do assunto que é colocado, não cabe muito na minha vida, sabe? A minha vida é mais, assim, materno, mais... Enfim, coisas diferentes. Gosto muito da Flávia, sempre olho os vídeos dela, mas... Realmente, não é... Não são a maioria. Assim, eu visito, realmente, canais que eu gosto e vejo, realmente, vídeos que vão me ajudar, né? É... Treze. Se te pagassem super bem pra colocar vídeos no YouTube, que tipo de vídeo você faria e por quê? Se me pagassem super bem pra colocar vídeos no YouTube, eu... Na verdade, eu colocaria vídeos que eu coloco. Os vídeos que eu coloco já são os vídeos que eu gosto. Então, eu provavelmente não faria nenhum vídeo diferente, assim, desses. Até porque eu não saberia. Eu falo sobre o que eu sei e sobre o que eu gosto de falar, o que eu conheço. É... Qualquer outro tipo já complicaria, né? Quatorze. Qual é a sua meta em relação à quantidade de inscritos do seu canal? É... Eu sempre tento aumentar mil na minha meta. Então, por exemplo, quando o meu canal tava quinhentos, eu queria mil e quinhentos. E consegui, graças a Deus, agora que tá mil e pouco, eu... A minha meta é dois. Então, assim, sempre é de mil em mil, né? É... Mas é bacana. Eu gosto. E... Não fico também muito ligada nisso. Eu olho de vez em quando, mas não é uma coisa muito... Quinze. O que te serve ou te servir muito de ajuda com os vídeos que você coloca? É... Eu me inspiro, né? Nas pessoas que tão há mais tempo no YouTube. E isso me serve, na verdade, né? Uma coisa ou outra. Detalhes, assim. Que eu acho que... Que nem iluminação, essas coisas. Embora eu ache que eu seja péssima de iluminação nos vídeos. Mas, enfim. Esse tipo de coisa. Dezesseis. Você fez no YouTube alguma amizade que more perto de você? Ainda não. Sei de uma ou outra que eu sigo que mora na mesma cidade, mas ainda não conheci pessoalmente. Dezessete. Se você pudesse mudar ou adicionar algo no YouTube, o que seria? Eu colocaria uma... Gama melhor de músicas, assim. Uma quantidade maior de músicas, sons diferentes, sons engraçados, para as pessoas colocarem nos vídeos. Porque eu acho que é bem limitado, assim. A biblioteca que o YouTube libera para você pôr nos vídeos. Dezoito. Como você classificaria... Não. Qualificaria as pessoas que têm muitas contas no YouTube e se dedicam a insultar? O que você diria a essas pessoas? Gente. Arruma uma vida. Entendeu? Get a life. Eu acho que, meu. Quem faz isso... Quem faz isso, na verdade, eu tenho meio que dó. Porque, nossa, a vida da pessoa deve ser muito terrível, muito chata, né? Para se dedicar tanto a isso. Imagine se todo esse tempo ela se dedicasse para melhorar a própria vida. Ia ser uma maravilha. Dezenove. Já teve eu ter dificuldades para mexer no YouTube? Gente, eu sempre. Eu sou uma poia para coisa de tecnologia, assim. O YouTube sempre me surpreende com coisas que já estão, assim, há anos disponíveis. Eu falo, nossa, olha que diferente. Pois é, isso aí já está há uns três anos no YouTube. Entende? Então, meu, para tecnologia eu sou poia. Vinte. Quais são as suas gurus preferidas? Talita, óbvio, né? Dá para ver que eu faço as tags dela. Então, a Flavinha eu gosto. Gosto muito da Tassielli, né? Alcooleia. É isso. Ai, meu Deus, eu errei. O que mais? E tem umas americanas também que eu curto bastante. Hoje a minha câmera não gosta de mim. E ela me cortou. Eu vou repetir a última pergunta, que é a vigésima. Quais são as gurus preferidas? As suas gurus preferidas? Eu comentei das brasileiras, né? Que é a Tassie, a própria Talita, da Tag, e a Flavinha. Aí tem as de fora, que eu curto também. A família Sacone e Jolie, que eu até vou deixar o link aqui para vocês conhecerem. Quem não conhece, né? É uma família muito bacana, que eu adoro os vídeos deles. A Rachel Talbot, também gosto. Se eu não me engano, a Talita comentou no vídeo dela, da Rachel. Eu também adoro ela. Enfim, tem uma ou outra, que agora eu não lembro. Também americana, que eu gosto bastante. Tem uma ruiva americana, que faz umas maquiagens maravilhosas. Não vou lembrar o nome dela agora. Como é que é? Jen, eu acho. Ou Jenna. Enfim, vou deixar o link aqui para vocês conhecerem. Ela faz maquiagens maravilhosas. E agora que eu me lembro, são esses os meus preferidos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, embora cortadinho, assim. Espero que vocês tenham gostado. E quem quiser fazer a tag, por favor, se sintam convidados, tagueados todos. Eu vou deixar o link da Talita aqui embaixo, que ela fez a tag. E no vídeo dela está escrito, ela tem esse carinho de escrever cada uma das perguntas no vídeo. Eu acho o máximo isso. Eu não consigo. E eu detesto o teclar, gente. Eu não gosto muito de teclar, sabe? Eu uso muito o celular, então eu não gosto de teclar no Note, assim, eu não curto. Mas é isso. Sintam-se tagueadas. Obrigada por assistir esse vídeo. Quem não se inscreveu, se inscreva. E até o próximo. Beijo, tchau.